Parara Pelo mês de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor Eu vou mudar de profissão Eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro No expressão brasileiro Pelo mês de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor O meu som alagoano Conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro Lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro O meu amigo, o meu amigo, o meu amigo Falou, vá com fé em Deus E que Deus ajude Que Deus te curte Deus não ilude Falou, vá com fé em Deus E que Deus ajude Que Deus te curte Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Eu vou mudar de profissão, você cantou Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de Fevereiro, já cansei de ser Ferreiro, seu doutor Eu sou doutor, eu vou mudar de profissão, você cantou Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de Fevereiro, já cansei de ser Ferreiro, seu doutor Eu sou doutor, o meu som alagoando, conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos, e pra saber meu paradeiro Lá no Rio de Janeiro, consultei meu padroeiro O meu amigo, o meu amigo, o meu amigo Eu falo, vou com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te curte Deus não me ilude Falo, vou com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te curte Deus não me ilude Deus não me ilude Deus não me ilude Parada, 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 parada Obrigado.